Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e hoje meus amigos eu estou aqui sem o meu querido Alanis que já está trabalhando nesse certo momento Pois nós tivemos aí uma live especial na hora do almoço pra poder ver novidades ali do Cyberpunk 2077, jogo que foi adiado para novembro aí Eles mostraram lá pra gente um trailer in-game com muitas novidades, missões ali que a gente vai poder fazer, entre diversos outros detalhes que eles revelaram também nessa live pra gente Então o vídeo de hoje vocês vão conferir momentos dessa live que foi gravada lá, que a gente está trazendo aqui no canal do YouTube pra vocês O que nós estamos achando de tudo que foi mostrado também, nossa reação ao trailer que foi apresentado também E novamente eu queria reforçar aqui, se você aí que está assistindo agora não está fazendo parte lá da plataforma roxa pra poder acompanhar essas transmissões especiais Tá aqui embaixo o link no comentário fixado, cara, acessem lá, cliquem no coraçãozinho pra poder seguir a gente Porque volta e meia aí estão acontecendo essas transmissões especiais que a gente está muito no hype aí sobre algum jogo e tal, novidades, trailers e tudo E eu e o Alan, a gente está abrindo essas transmissões pra poder acompanhar junto com a galera Então se você quer compartilhar desse momento e dessa experiência com a gente também, acessa aqui embaixo, clica no coraçãozinho, é muito rápido pra vocês não perderem nada E fiquem aí agora com o nosso react ao trailer in-game que eles mostraram, entre muitos outros detalhes que eles mostraram lá pra gente, meus amigos, vamos lá Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Trailer review, ó, trailer, meus amigos Hum... In-game footage, velho Eu amo essa cidade A cidade é uma grande oportunidade Cara, olha essa cidade, mano Sua lenda começa Ah, tá trabalhando Caraca, mano Cara, olha a atmosfera desse jogo, que muito louco, caralho Tem que diminuir a qualidade, mano, eu não acredito Como é que vamos passar pela planta? Tem esse... Prototype tech A biochip, para ser preciso Trabalho para pegar Eu acho que ela pertenece a uma corte Que muito louco, cara Olha isso, mano O humano modificado ali, todo cheio de par de metal Praticamente não humano mais Nossa Nossa Não é uma corte Não é uma corte Não é simples Não é uma corte Ele é um homem, assalos Olha o game play, mano Que louco Não se preocupe, amor Estamos de fita Olha o que legal, mano Olha o que legal, mano Nossa senhora Carregou o cara ali com as lamas A bombinha do braço A bombinha do braço A bombinha do braço Cora de bailar Oh meu Deus, estamos tão maluco Que show, mano Muito louco, cara NICE GRAT TIX Mostra quem é no Reeves aí para nós É, mano Eita Aí, ó Nossa, mano Caramba, isso daí é só do prólogo Tudo isso aí que eles mostraram Vai ser nas primeiras Quests, seria um prólogo do jogo, mano. Uma coisa que estamos trabalhando em segredo há um tempo. Nós estamos muito convidados para anunciar a nossa parceria com o Studio Trigger e o Netflix para lhe trazer Cyberpunk Edgerunners, um anime de ciberpunk, velho, na Netflix. O Edgerunners está lançando em 2022, mas para mais informações, vamos para o time em Tokyo. 2022, vai ser em 2022. Que da hora, mano. Daqui dois anos saiu o anime, velho. Com tudo que a gente viu aqui, meus amigos, agora passando pelos pontos importantes, né? Eles mostraram um trailer novo de gameplay, né? Um in-game footage que eles mostraram que é bem interessante, mostram muitas possibilidades ali e aquele personagem que agora esqueci o nome que vai estar com a gente, pelo jeito vai ser o nosso parceiro durante essa jornada. Eles apresentaram para a gente também uma série animada que vai sair na Netflix em 2022, que uma das responsáveis lá por essa produção disse que vai ser meio que uma porta de entrada para a galera que quer conhecer o universo de cyberpunk ali, vai ver até não estar tão envolvido com videogame, ou está e acabou não pegando o jogo. Essa série da Netflix vai ser meio que uma porta de entrada mesmo para conhecerem esse mundo e se interessarem até mesmo pelo jogo e correr atrás depois. Mesmo que eles não tenham mostrado muito a respeito dessa série aí para a gente, nossa, vai ser muito interessante, cara. Eu quero muito ver já um trailer assim, para poder ver o aspecto visual, principalmente, de como é que está ficando. Eles falaram lá que o estúdio Trigger está participando desse projeto, que fez o Kill la Kill, como falaram aqui no chat. Esse Kill la Kill eu preciso ver, inclusive, eu não conheço. E tudo que eles mostraram ali com relação a esse BD, que é o Brain Dancing, que é esse recurso que eles vão utilizar ali para poder fazer investigações em cenas de crimes e tal, mas também como uma forma de contar história, porque os desenvolvedores disseram que esse BD que a gente vai usar vai ser uma forma de contar história, aquele estilo flashback que a gente está acostumado em alguns jogos, igual aconteceu com The Last of Us 2, a gente vai voltando um pouco no tempo, aí conta uma história e tudo mais. Esse BD, pelo jeito, a gente vai sentar ali naquela cadeira, vai usar esse recurso para a gente poder ver algum ponto da história passado ali que a gente precise para poder fazer uma próxima missão, alguma coisa do gênero, entendeu? Eles falaram também sobre o esquema de customizações ali, que a gente vai encontrar o Victor, que é um dos caras que a gente encontra para poder fazer customizações nos nossos corpos, entendeu? Além dele, a gente vai encontrar outros também para poder auxiliar nisso daí, e cada um deles tem uma história diferente, a gente vai poder conhecê-los, não simplesmente utilizá-los ali como pessoas para a gente poder modificar partes dos nossos corpos, entendeu? Isso vai ser muito louco. Essas modificações são bem interessantes também, a gente viu durante o gameplay ali, os personagens abrindo braço, saindo um canhão ali, atirando na galera e tal, então promete demais, cara. Tem muita coisa interessante por vir nesse jogo aí, ele vai ser bem amplo. Além deles terem falado também que cada coisa dentro do Cyberpunk tem um significado, né, cara? Assim, eles aprenderam muito com The Witcher, que foi um dos marcos, assim, em jogos de RPG, de aventura e tal, porque as missões secundárias do The Witcher, como eu comentei anteriormente aí na live, elas são muito expressivas, assim, sabe? Elas têm um peso muito grande dentro da história, você não fica assim, tipo, ai, que saco, eu quero ir para a história principal logo, não, e tal. Você fica empolgado para poder fazer as histórias secundárias do The Witcher também, porque elas não têm um peso só em questão de loot, coisas que vocês podem pegar, assim, e tal, poder aumentar seu XP, sua força, essas coisas. Elas têm um background muito bem construído ali, uma história que te emociona, uma história que te envolve, sabe? Isso é muito louco. E eles aprenderam com isso ainda, muitas coisas ali do The Witcher, que eles tiveram feedback da galera, e vão trazer amplificado para o Cyberpunk, entendeu? Então, tudo que a gente fizer vai ter mais significado. Isso é muito louco, cara, sério. Estou muito empolgado aí. Isso foi só a primeira live deles, esse Night City Wire. Parece que eles vão fazer outras, poder trazer mais detalhes do jogo aí para a gente. E, meus amigos, eu estou de veras empolgado, viu? Para poder ver mais desse jogo aí. Poder jogar ele no PC. E para quem pegar no console, por exemplo, dessa geração, né? PlayStation 4 e Xbox One. Poder jogar já no PlayStation 5 e no Xbox Series X sem precisar comprar o jogo de novo. Isso é uma coisa muito legal também que a empresa está fazendo, cara. Pontos para eles mais uma vez nisso aí também. Promete ser um jogão, o Dralex falou. Sim, cara. O mapa vai ser maior do que o de The Witcher, mas o objetivo é fazer mais detalhado. Sim, cara, exatamente. Isso que eu fico muito curioso poder ver, Walter. Eles estão prometendo um mundo gigantesco, com diversas coisas para a gente poder fazer ali e tudo. E como é que isso vai funcionar, sabe? Interação de tudo ali. Os tipos de missões que a gente vai poder fazer. Tem muitas missões de assalto, parece, ali para a gente poder fazer. E tudo deve funcionar muito bem, sabe? Casar muito bem ali. Bom, meus amigos, mas então é isso. Eu vou ficando por aqui, então. O Alan já está trabalhando lá. Eu preciso voltar a poder trabalhar também. Novamente, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui que acompanhou a nossa live. Compartilhar esse momento aqui com vocês, do Cyberpunk, poder saber um pouco mais do jogo e tudo. E espero que vocês tenham curtido aí também. Compartilhar essa experiência com a gente. A gente pretende trazer mais transmissões aí para vocês destes eventos. Quando eles mostraram alguma coisa de algum jogo para a gente e tal. Então, muitíssimo obrigado mesmo, galera, pelo apoio. Talvez hoje mais tarde a gente deve ter mais alguma live. Talvez a gente volte com o Mortal Kombat 11, alguma coisa do gênero aí. E tamo junto, meus amigos. Eu vou nessa, então, que eu preciso trabalhar também. Vou ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se dão uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fomos sem o Alanhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí